Até Outro Dia de Sérgio Sampaio é a pedida de hoje. Eu confesso que eu sou fã deste samba. Ele é acompanhado por grandes instrumentistas e o Sete Cordas está gravado de forma esplêndida. Eu vou fazer uma transcrição onde eu tento chegar o mais próximo possível do nosso mestre aqui na gravação. E é claro, vou deixar as informações do violonista aqui na descrição. Lembra, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho e dá aquele soco no like. Ajuda muito o canal e a perpetuar este maravilhoso instrumento que é o violão de sete cordas. Eu sou Bruno Vinci e aqui nesse canal você encontra tudo e mais um pouco sobre baixarias e este maravilhoso violão que criou sua linguagem aqui no Brasil. Então com vocês, este belíssimo samba, Sérgio Sampaio. Não deixe de ouvir que é muito bonito. Até Outro Dia. Quem manda em mim sou eu, quem manda em mim sou eu, quem manda em você é você, eu. Por isso eu quero ver, pra você se mandar até outro dia em outro lugar. E silêncio matar o som do bem, silêncio matar o som do bem, silêncio que eu quero ver. Eu quero cantar, eu quero mostrar, eu quero mostrar, eu quero ser quem for. Se você não vai eu já vou, só porque quem manda em mim sou eu, quem manda em você é você. Por isso eu quero ver, pra você se mandar até outro dia em outro lugar. Quem manda em mim sou eu, quem manda em você é você, eu. E se eu quero ver Pra você se contar Até outro dia Que eu vou lutar Silêncio Na tarde No som De silêncio Que eu quero contar Que eu quero mostrar Que eu quero dizer Que eu vou Se você não vai Eu já fui Só porque Quem manda em mim Sou eu Quem manda em você É você Por isso eu quero pedir Pra você se mandar Até outro dia Em outro lugar Quem manda em mim Sou eu Quem manda em você É você Por isso eu quero pedir Pra você se mandar Até outro dia Em outro lugar Silêncio Na tarde Dos homens Silêncio Tchau 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 Obrigado.